Música I'm calling the internet police Música 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 Com isso daqui mais um vídeo da nossa série com Mods E galera no vídeo de hoje vai ser o nosso primeiro boss de magia Pra quem perdeu algum vídeo ai vai ter uma playlist na descrição ou eu fiquei meio perdido não tava trazendo mais vídeos da série porque o Blackwell não tava podendo gravar comigo Então eu vou tentar algo meio impossível que é tentar matar o guardião da terra sozinho pra mostrar que eu sou hardcore E agora galera vai ser o seguinte primeiramente eu tenho que fazer o portal né mano que eu ainda não fiz eu tava a fim de craftar ele como se diz cara craftar ele aqui com vocês galera então vamos lá primeiramente eu vou precisar dessa paradinha aqui galera que eu vou ter que fazer uma dessa que usa essas parada aqui mano então vamos que vamos tenho isso vou precisar disso põe esses diamantes esmeraldas lá são itens que eu não vou utilizar agora pode guardar isso beleza é eu vou precisar disso daqui vou precisar também mano lã preta temos duas obsidians vou ter que ir atrás de mais obsidia é a dessas pedras aqui eu vou pegar mais algumas ali mano e vamos lá primeiramente deixa eu ver aqui como é que crafta isso vamos lá vamos aqui coloca aqui então foi aqui opa não isso é maçã dourada mano aqui ah mano desmancha tudo desmancha 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 que eu tenho que fazer minhas redstone agora sim vai aqui acho que eu vou ter que fazer mano acho que eu vou ter que fazer mais cara que isso aqui não vai dar pois é galera no vídeo de hoje eu vou tentar enquanto eu for craftando aqui eu vou falando com vocês no vídeo de hoje galera eu vou estar tentando trazer aí para vocês o boss da vou precisar de mais paradas aqui o boss da terra galera é o guardião da terra galera ele é do mod de magia apesar de que eu não sou mais mago deu um bug no server e eu perdi minhas magias mas eu estou esperando outros jogadores para eu começar a escola de mago então tipo eu preciso de outros jogadores porque eu não quero mais começar a ser mago só opa droga tem que usar essa é mano é muito da hora mesmo se eu for fazer com outras pessoas porque sozinho não tem graça mano vou ter que ir lá no nether mano e deixa eu ver dá para subir por aqui não não dá vou ter que subir por ali vou ter que ir lá no nether rapidamente rápido cara a gente meio que com preguiça de construir uma escada aqui para poder ir lá para cima a gente acaba ainda mais que a gente ficou meio preguiçoso porque já tem essa botinha então fica meio necessário construir vamos lá eu tenho que ir no nether para eu pegar aquelas a rocha do nether para eu poder fazer aqueles pozinhos para poder fazer as outras paradinhas de ferro mano eu pesquisei muito sobre esse mod de boss de magia e tudo mais então ai velho a cabeça chega confunde na hora de fazer as coisas mas eu vou tentar mano que eu estou com preguiça de ver isso lá embaixo deixei o crafting temor aqui se eu não me engano é assim eu vou tentar fazer sem a cola aqui eu acho que é assim mano tem que ser mano eu acertei 9 certinho certinho é 9 certinho agora mano eu vou pegar já os itens que eu também vou usar aqui vou precisar disso e opa vou ter que deixar alguma coisa aqui mano deixa eu ver é essa parada aqui eu vou aqui agora eu vou precisar só disso e vou voltar lá para baixo essa botinha é massa cara que você não toma dano de queda com ela velho é muito 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 da hora mesmo ela vamos lá cara desci aqui embaixo é peraí deixa eu ver se tem tudo ok vou ter que queimar a sala das fornalhas então vamos ali eu vou usar 3 fornalhas mano pior que tem esses vidros aqui que eu vou ter que jogar no chão aqui e tá queimando já queima jovem aí eu jogo isso aqui no canto mano meu inventário tá muito bagunçado mesmo cara vocês não estão entendendo como é que meu inventário tá bagunçado enquanto isso queima eu vou lá embaixo terminar de tipo tentar organizar um pouco o inventário aqui mano comida e jogos pra lá jogos pra lá minério lá joga isso joga isso pode devolver as redstone é blocos pode ir vocês eu preciso dessas obsidians que eu vou precisar de oito obsidians vou precisar disso aqui também é acho que só mano já deu pra dar uma organizada aqui no inventário vou subir lá e vou ver se terminou de queimar cara aqui em cima aqui aqui em cima aqui eu terminou eu terminou mano pra que que eu botei pra queimar isso velho esqueci de botar o carvão mano aqui vai ser mais rápido deu quantas velho quantas deu deu dez boa acho que vai ser o suficiente eu fiz a mais porque esse aqui a gente usa bastante pra fazer invocações de mods cara de mods não de bosses ah então já que é o suficiente deixa eu terminar de queimar esses daí eu organizo isso depois porque tipo com mod galera junta muito item mesmo então fica difícil ah quebra logo isso pronto tchau tchau se precisar o queimar já fiz isso vou precisar de ferro ferro tem bloco ferro não tem um aqui tem quantos blocos lá doze boa bota aqui bota isso no meio e e vamos lá mano eu preciso de dois só mano mano isso tudo velho pra conseguir fazer só isso velho vem volta pra mim eu jogo isso de volta isso de volta beleza eu vou ter que ir atrás agora de e eu preciso fazer uma taxinha cara tem uma taxinha que eu tenho que fazer aqui eu não sei o nome dela mano eu vou ter que ir lá na área de itens de magia ver se eu consigo achar ela acho que eu vi ela aqui é essa daqui mano preciso disso e de palito isso aqui eu faço no meu inventário na hora só preciso eu já tenho um palito tem palito mano cadê palito mano palito ok aí eu vou subir e vou ter que ir já atrás de obsidian tô trazendo os itens trouxe isso trouxe isso pegar já um esmeralda pra eu já não voltar em casa já ficar por lá pra matar tentar matar ele lembrando que ele não sofre dano de espada galera então o que que eu vou ter que fazer eu vou tentar decoupar ele sofre dano de queda então eu vou precisar de blocos e tal tentar fazer uma torre dupe maior grandona pra poder jogar ele lá de cima dela então já é uma boa eu tentar levar terra comigo mano vamos lá agora eu preciso atrás de obsidian velho já tá ficando de noite já mano preciso ir atrás de obsidian algum lugar aqui tinha lava que eu tantei mano juro que algum lugar aqui tinha lava só não não sei aonde lembro que eu tantei a lava aqui em algum lugar acho que é mais fácil ir numa caverna que tem ali que eu vou achar a lava de boa apesar de que eu só anicéfalo mano eu esqueci de trazer o balde mano então eu tenho que voltar buscar o balde e ir atrás de lava mano ah mano pra transformar em água em água não eu digo ainda bem que eu tenho o cara de desmeralda se pega rapidão não vou perder tanto tempo com isso eu tenho já tem uma lava ali que eu deixei cara tinha uma lava ali que eu coloquei pra poder jogar itens fora mano ai velho muito cansado aqui pra fazer isso é ai vocês vão perguntar porque que eu não fiz isso em off porque tem muita gente que quando eu faço as coisas aqui fica ah que eu não to conseguindo fazer me ensina então é bom eu fazer em vídeo cara porque assim o vídeo fica longo fica bem da horinha 20 long e ajuda vocês pra caramba velho balde já tem um balde com água outro balde leva esse aqui também vamos lá agora vamos atrás de lava mano aonde eu vou achar a lava velho aqui velho tem uma caverna tem uma caverna ali mano eu vou ter que ir lá pra eu tentar achar lava mano tem uma caverna aqui mano aqui aqui a gente já explorou cara então eu lembro que tinha lava em algum lugar aqui mano tenta achar lava mano tenta achar mano cadê lava vamos lá ah mano eu peguei eu peguei uou boa mano deixa eu quebrar a parada aqui veio veio negócio boa mas foi boa boa ter quebrado joga isso joga isso aqui na lava ai eu pego meu baldezinho de água joga minha lava ai pronto acabou sim agora eu quebro rapidão aqui com minha picareta ultimate não não é uma ultimate ela é rápida vamos lá vamos ver se vai demorar muito ou pouco eu preciso de quantas mano eu preciso de 8 eu tenho 3 falta mais 5 mano deixa eu ver se a de ruby quebra mais rápido a de diamante tem eficiência talvez quebre mais rápido ainda é a de diamante ta quebrando mais rápido porque tem eficiência eu preciso de 8 cara 8 8 8 eu sou um cara feliz opa eu não quero um deles que lava lixo mano vamos vamos miséria to meio gripado galera vai desculpando ai pelas 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 fungadas porque cara gripada é um lixo opa quase que eu caí na lava apesar de que também minha armadura ta muito muito forte galera ou seja então um mergulho na lava não vai ser muita coisa ruim pra mim agora ai cara eu to muito perdido vou pra onde vou pra minha casa né velho é casa não eu acho que já ta tudo pronto pra eu fazer o portal tem isso tem é eu ainda tenho que passar num local ali pra eu poder fazer as tochinhas ai velho eu to tão feliz que eu to conseguindo fazer mais ou menos aqui mano ta demorando tanto quanto eu esperava não ta demorando tanto assim oh botinha do caramba pronto quebrou eu to no rio que delicia vai sair daqui uou eu nasci no meio da pontação mano eu sou um lixo ta agora eu como né olha olha coloco minha cama aqui mano que a gente tava sem cama né vou dormir aqui rapidão pra eu poder tentar matar o boss no meu nome agora e eu volto pra casa agora mano vamos voltar pra casa pra casa não vamos pro negócio lá e eu vou tentar invocar ele num lugar alto mano eu tava pensando em fazer ali velho o spawn dele ah não mano boa 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 ideia mesmo cara eu tenho eu vou ter que pegar enderpearl ali é mano ah não não preciso eu já tenho minha flecha boa boa essa é a minha ideia é eu vou precisar disso cara e eu sou um jegue gastei as porra dos palitos mano que porcaria mano tem madeira aqui diz que diz que essa madeira dá pra fazer palito mano não essa daqui vai dar aquela ali eu ainda tenho que processar eu tô evitando pra perder tempo mano é que vai dar certinho vamos lá vamos lá vamos lá pulo maldito miserável ah sim tá indo é porque eu sei que tinha bugado vamos lá vamos lá vamos lá rápido rápido que senão o vídeo vai ficar de duas horas agora sim mano agora agora sim mano não não ah pra você aí que já tava indo sair do vídeo já já achou que mano mano doido 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 deixa aquelas madeira pra trás doido não doido doido sou muito jegue você concorda que eu sou um animal galera deixei seu like pelo menos de um jeito ou de outro vocês vão dar like né se vocês gostarem ou se vocês me acharem inútil sobe misera subiu 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 agora sim subiu sei que vai ter gente que vai tá falando ah muita enrolação mas não galera é preciso que saberem como é difícil conseguir invocar um mano se eu não me engano são bem uns 6 velho ah velho tomar banho mano não veio as madeiras tudo velho eu tinha quebrado tudo não mano o universo tá contra mim mano só porque eu quero fazer invocar um boss mano eu quero tomar uns tapas de algum boss hoje velho você não tá entendendo furos é eu quero tomar uns tapinha de um boss tá ligado só pra eu ganhar xp e fora que eu quero ganhar os pontinhos que eles dão pra eu poder virar mago de novo e começar só com 3 pontos não é da hora mano lembrando galera que esse boss do da terra é o guardião da terra ele tem chance de dropar um item mó 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 legal galera que é deixa eu botar aqui é a que é esse item aqui galera olha spoiler é tipo um peitoral galera de de que voltamos galera tivemos pequeníssimos problemas técnicos aqui mas já voltamos galera vou montar o portal aqui pra vocês poderem o portal não altar de invocação desse gabirudo ah deixa essa porra ali mano eu tô estressado já com esse portal mano deu muito trabalho pra fazer ele cara aqui aqui é não tem bloco de terra pra eu poder colocar né porque é uma coisa ótima aí eu coloco isso daqui é tampo aqui né mano pra eu poder pegar esse bloco de terra deixa eu colocar aquele ali porque eu tô querendo esse bloco de terra atrapalhar beleza vou pegar isso daqui que tem 8 certinho não posso nem colocar errado mano aqui boa agora que que eu vou fazer cadê as tochinhas do gabiru tá aqui coloco um aqui um aqui e outro aqui e outro aqui que legal agora eu pego isso isso e isso jogo isso não tem que ser no meio só em cima tem um subalcônico opa mano por um momento eu já pensei que ele ia não 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 pera deixa eu tentar de novo aqui aqui porque que eu tô pegando o item mano galera eu tipo eu fiquei tentando jogando os itens e pá e não sei que lá e isso apareceu esse gabirudo aqui mano e eu já até sei mais ou menos qual vai ser minha tática mano pra tentar matar ele eu sei que ele joga blocos e tal e ele vai vim pra mim mano eu vou ter que ir lá pra cima pronto vim cá pra cima vou segurar meu arco aqui cadê ele tá lá embaixo né mano agora eu derrubo ele daqui ui cai ai droga velho me matou nossa mano eu nasci muito 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 longe de casa velho aqui ainda tem a falecida casa do do panda mano dos sábidos a falecida casa dele é onde meu dragão atacou porque ele tava com muita zoeira ai meu dragão atacou a casa dele e eu matei ele e vamos lá mano mano eu tenho que terminar de matar esse bicho velho já tem umas taticas que seria derrubar ele lá de cima mano só que ele tem um pouco anti repulsão cara vou correr aqui com a minha botinha mano que ela ajuda bastante correndo pulando igual um cururu velho vamos lá eu vou conseguir matar esse bicho velho vou vou não eu não termino esse vídeo de hoje vai ter corte vai ter o que for vai ser de uma hora mas eu mato esse bicho hoje ou não acho que não cara acho que não vai dar para matar ele hoje não ele é muito forte velho fora que eu vou ter que ficar dando dano de queda nele ah mano mas fogo também dá um pouquinho de dano nele ou seja que vai ser bem da hora opa agora vai certinho agora eu vou estar a transportar lá no inferno mano cadê o death point mano ai eu subo aqui mano cadê primeiro que eu sou um animal né mano eu to indo sem comer maçã dourada por isso que eu acho que eu morri naquela hora vamos lá R vamos lá agora vai boa cadê ele ai filha da mãe me derrubou velho eu tenho que tentar derrubar ele lá de cima velho tem que tentar derrubar ele lá de cima caia 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 caiu caiu tirei um pouquinho de vida dele mano espero regenerar ai eu puxo ele de volta mano eu acho que vai dar mais certo se eu fazer isso não mano é melhor eu defender mesmo quando eu ver que a treta tá ficando sério eu defendo vou comer uma dessa e eu tenho que jogar uma flecha nele vai cai 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 caiu tomou mais dano de queda mano vou ter que ficar nisso até ele morrer velho cai caiu ele tá tomando dano do fogo mano oxe não vai vir não tá pedindo outro ele não vai vir será ah mano essa flecha aqui ela é mó da hora ela dá bastante dano mesmo essa outra vem ah mano já sei como eu vou matar ele vou ficar só atirando essa flecha caiu eu te bato com um arco seu maldito infeliz quanto ele tá de vida mano agora eu vou matar ele agora eu vou matar ele cai ah eu vou conseguir matar ele mano eu não tô acreditando mano mano eu vou conseguir matar ele velho você não sabe a alegria que eu tô velho vocês não tão entendendo vai me errar vamos lá ah ele vai me matar caiu tomou um dano de queda com meu outra machão dourada mano achei a tática perfeita mano pra matar ele e minha tática seria outra ficar puxando ele aqui pra cima e tal opa velho né malandro e ele toma dano de fogo mano e na wiki eu dizia que ele não toma dano com fogo a wiki na wiki dizia que ele não tomava dano de fogo não fila da mãe seu fila da mãe me derrubou me derrubou mano bicho não me derrubou opa não deu errado cai 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 queimando que sou eu mano queimando que sou eu tchau fica um barulho de terra mano quando ele chega a pé caramba ah não mano ah vai pra cima vai pra cima mano vai ai foi cadê ele ele tá ali vai morrer agora tomou um dano de queda vamos lá vamos lá tem muito dano de queda mano ele toma muito dano de queda como foi você não é durão você não é durão você não é o cara durão você não é não é não é GG morreu fila da mãe que que ele dropou cadê ele cadê o zinho que que ele dropou mano dropou essência de terra parece que os itens se espalharam mano pois é galera eu vou tentar olhar mas eu vi os itenzinhos voando mano ou posso tentar invocar outro depois algo do tipo mas é isso galera a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo e no vídeo de hoje que a gente enfrentou o terrível ah mano eu tava tomando muito dano que eu esqueci de pôr o capacete eu tirei o capacete pra começar o vídeo o nosso o terrível é como é que é o nome dele mesmo guardião da terra galera e ele não foi páreo para mim sozinho consegui matar ele porque eu sou muito GG galera então é isso galera foi GG matar ele aí consegui essas essências da terra pra eu tentar fazer algumas coisas depois de magia então é isso galera falou valeu e até a próxima e até a próxima